Desorganização e caos administrativo. É assim que a bancada de oposição na Câmara de Vereadores de Picos define a previdência própria do município, que acumula uma dívida de mais de 5 milhões de reais. A presidente do Sindicato dos Servidores do Município diz que a dívida virou uma bola de neve. Edna Moura acusa o prefeito Padre Valmir de apropriação indébita. Desde o início, que assumiram o Muda Picos, nunca pagaram mês. Eles, é uma bola de neve, está virando, já virou uma bola de neve e eu não sei onde vai explodir. É só parcelamento. O último parcelamento que nós tivemos agora em dezembro, com o compromisso do procurador do município, ficamos bem claro, deixamos bem claro, que não parcelava mais nada. Infelizmente, tivemos agora na previdência, que tem mais um débito de 849, uma faixa de 850 mil de débito, tanto do funcional como do patronal. Como o município está inadimplente com a previdência e também em atraso com as parcelas renegociadas, a bancada de oposição na Câmara já diz que não aprovará mais nenhum parcelamento. Deixamos isso claro, veio um auditor do Tribunal de Contas do Estado e falou sobre as consequências de uma previdência que não esteja organizada no presente. E isso acontecendo tem um futuro aí nada bom. E nós temos total discernimento sobre a situação real que desde 2013 vem se agravando. Mas a Procuradoria do Município rebate as declarações da vereadora Fátima Sá. José Neto Monteiro garante que as parcelas estão sendo pagas até o dia 20 de cada mês. Desde 2013 já não é mais permitido fazer o parcelamento do montante. Então, no que se referiu ao parcelamento do ano passado, feito pelo padre Valmi, aprovado em Câmara para os vereadores, nós podemos parcelar a dívida no tocante e a verba patronal. Esse parcelamento vem sendo pago, até porque a gestão vem honrando esse compromisso. Claro que pode ocorrer um atraso de questão de dias, como é no caso do mês de abril desse mês. A Tesouraria já recebeu as guias de recolhimento, vai fazer o pagamento entre hoje e amanhã. O mês de março, aliás, e o mês de abril não está vencido, porque a gente está até o dia 20 de maio para fazer o pagamento.